E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez trazendo um vídeo aqui meio diferente Eu tô mostrando minha cara muito linda que eu nunca mostrei no meu canal, não, nunca mostrei E bom, eu vim aqui porque eu preciso dar uns avisos pra vocês que andaram acontecendo ultimamente E eu não tive tempo de gravar, não é que eu não tive tempo de gravar, eu tive e tinha muito tempo de gravar Só que ocorreu uns imprevistos e, né, me feio É, por que eu não tô fazendo mais vídeos? É, porque eu tive alguns problemas com o PC e eu tive que formatar E, tipo, isso demorou um tempo, demorou uns 4 dias, 3 dias aí que ficou sem vídeo Porque caiu alguns bugs aí que eu tive que formatar E, bom, galera, chegamos a 500 inscritos, cara Eu só tenho que agradecer vocês, mano, porque, tipo, isso é tudo graças a vocês, mano Sério, eu fico muito feliz, mano, pelos inscritos que eu tenho Com quantos inscritos eu tenho, velho Tipo, eu não... Mano Sério, eu fico muito feliz Eu pensei que cresceu muito rápido o canal, velho Eu não pensei que ia crescer tão rápido assim, velho Então, mano, eu só fico feliz E eu não vou deixar passar, mano, só agradecendo, velho Porque, tipo, toda hora ficar agradecendo... Já fica meio chato Eu vou fazer um vídeo de desafios, comenta aí desafios Não comenta tão difícil, tipo, sei lá, mano Sei lá, deixa eu ver um aqui Passa, põe desodorante na perna por, sei lá, 10 segundos Se você não sabe ficar com o desodorante na perna por 10 segundos, mais ou menos, gela sua perna, velho Então, tipo, mandem desafios, né, não tão difíceis, tipo, gelo e sal É um pouquinho, né, mas eu consigo fazer E algumas outras coisas Então, comenta aí, embaixo, porque eu vou fazer um desafio depois E é isso Bom, porque não tem vídeo de planos para os homens ainda Eu vou fazer, podem ficar tranquilos Planos para os homens 2 Bom, eu já fiz dois vídeos de planos para os homens 2 Só que ocorreu alguns erros Eu gravei com... Na primeira vez eu gravei com dois amigos E na segunda vez eu gravei só com um Mas, tipo, isso não importa, mais ou menos É, o primeiro vídeo ficou meio engraçado Porque era só que, tipo, ocorreu um erro Eu não sei, o arquivo não tava abrindo O... o Blasex Que é o... Arquivo que eu uso pra celular Porque é planos para os homens Só tem pra celular Aí, ele é meio que um simulador de Android Aí, tipo, ele começou a parar de responder, velho Travou tudo Aí, tipo, eu não finalizei o vídeo Aí eu acho que foi por causa disso que deu um bug E então, outra vez Eu tinha gravado um vídeo E eu ia enviar no dia seguinte Só que aí Ocorreu um bug no meu PC E, né, né É triste E, bom, galera No... E, mas sim, no Monsters É, escrevam nos comentários Eu visitar a ilha de vocês de novo Porque eu perdi o arquivo Que eu ficava marcando Que eu ia visitar e tal Então, eu não vou conseguir Desculpa, eu não vou conseguir visitar As pessoas que iam ser Mas, tipo, comentem que eu vou Quem quiser É, quem for comentar Eu vou visitar a ilha de vocês As pessoas que comentarem É, é, galera Tipo, esperem um pouco, né, velho Porque, tipo É... Vocês querem que eu visite a ilha De vocês no próximo vídeo Só que tem muita gente Pela frente Então, tipo Vai ser meio É, não chato É meio chato Porque, pô A pessoa fica triste, né, velho Porque, tipo Hoje você... Sei lá Vamos dizer que... Sei lá, mano Vamos dizer que a pessoa gosta de estourar balão Todo mundo gosta de estourar balão Aí, tipo Amanhã você vai estourar balão Tá? São exemplos, mano Aí, tipo O cara... O cara passar na sua frente Aí ele estourar balão Em vez de você E, mano, é só isso que eu tenho, velho Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelos 500 inscritos Foi um vídeo rápido Amanhã Vai voltar ao normal O vídeo todos os dias E espero que vocês tenham gostado Da minha cara muito linda Que eu sou muito linda Eu sei, gente Não precisa falar, não E... É isso, velho Espero que vocês tenham gostado Valeu E...